Fala galera do canal, beleza? Hoje vamos aqui voltando com H1Z1, vamos ver aí o que a gente consegue aí, é minha quinta partida no jogo, já trouxe uma para o canal aí, uma asnubada aí, vamos continuar aí, espero que vocês gostem aí, quem não é inscrito, se inscreva aí para dar uma força para o canal aí galera, se você curtiu, curte o vídeo aí, deixe os comentários, então vamos aí, caímos aqui, deixa eu ver, vamos para o lado direito aqui, aqui mesmo, aqui nessas casinhas aqui, está uma ventaninha do caramba, está puxando, já tem um ali caindo ali, mas vamos lá, cai muito rápido aqui galera, não vou nem conseguir chegar lá, Bora, chegar lá ele já vai estar com arma, aí é fogo em, peguei um chapéuzinho de fazendeiro, ganhei um chapéuzinho de fazendeiro, Corre malucão, se ele estiver nessas casinhas aqui, ele já vai me matar, bora, tem que achar uma arma, opa, o que eu achei aqui, colete, aí sim, já vai demorar um pouquinho mais para morrer, opa, uma arma, 12, olha que beleza, crossball, mochila, granadinha, mochila não, é colete, ele pegou o carro, olha que ele vazou de carro, não deu para subir, deixa quieto, hum, primeiro com os kits, kitzinho não pode esquecer, não dá para passar, não tem passagem, meu, caralho, deixa eu pegar, ver o que tem nessa casa aqui, fecha a porta, aqui uma pistolinha, dá a minha 12 de volta aqui, tá louco, é 12 crossball, qual que é essa, tá 12, pega só munição, curativo, não dá, tô cheio já, tô sem mochila, tem que achar uma mochila, vai ver se eu vou achar uma mochila aqui, mais uma bota, mais uma bota, já tá para fechar, já, fiz uma crossball, não dá para pegar o dardo também, sem mochila eu não vou conseguir pegar nada, mais munição, opa, uma moto e um carro aqui, passando aqui ó, tem uma moto aqui em cima, para o lado esquerdo, aqui em cima, parou o barulho, será que desceu? vamos ver se tem alguma coisa aqui no posto, vai ter nada, o cara já deve ter pegado os arpados que tinha aqui, fechou, fechou aqui em mim, dá mais uma circulada, uma pé né, corre, tá em beta ainda galera, esse jogo aqui, pois ele é cheio de gente, jogando, ele é um jogo free to play, quem não conhece aí, PS4, PC, como o PUBG tem para o Xbox, ele é do Playstation, não tem para o Xbox, ainda né, porque diz que está chegando também para o Xbox, olha, mais uma moto aqui, tá aqui em cima nos morros, os arpô fora, tá fechando já, drop, drop, cadê você? subir aqui na montanha para ver, se dá para enxergar do outro lado, fora desse jogo é assim galera, ele é muito adrenalino, ele é muito parada, as vezes você cai em um local certo, as vezes você cai em um local certo, faz um loot bom, as vezes você cai em um local distante, não pega porcaria nenhuma, fica a parte, fica a partida inteira, correndo, fugindo do gás, puta, fechou para o outro lado mano, ai que merda, agora vou ter que voltar, e ai também disse que é foda, você vai correndo achando que vai fechar para aquele lado, para adiantar, e o bagulho fecha para o outro lado, você tem que voltar, e olha, é rapidinho aqui, a menos de 60 segundos, bota o barulho de carro hein, e atrás aqui ó, cadê? aqui parou, cadê o cara? ele desceu, olha, filha da mãe, vai me matar mano, opa, pegar o carro dele e usar pá, fica ai trouxão, valeu pelo carro, muito obrigado seu manézão, fica ai mané, fica ai no gás, vai a pé agora, valeu, chegou meu Uber galera, esqueci que eu tinha ligado para o Uber, agora ele chegou, opa, aqui tem um acampamento aqui, vamos parar aqui, freia, freia, putz, olha isso véi, hahaha, que cagada véi, mais uma doze, opa, tem bastante coisa aqui, opa, capacete, mochilinho, mochilinha, um, mais, mais, molotof, a minha doze vorta, beleza, beleza, não ta esquecendo nada, granade para o doimento, vamos para o molotof, vamos ai, porcaria nenhuma tinha aqui também, só tem doze nesse jogo, mas também, você só acha doze, ta bom, achei um cross ball, vixi, já fechou longe pra caramba, tá vendo, é isso que eu falo, se você dá sorte, já ta tendo tiroteio aqui para baixo, vamos ai, tem, em cima da montanha aqui tem cara atirando, um monte de cara atirando né, como é que faz galera, chegar na reta final, uma doze, e uma besta, como é que faz, deixa eu ver o que eu tenho aqui, vixi, to ferrado mano, deu nada, dois, só tem dois kit médico, quarenta balas, quarenta balas de doze, três darts explosivos da cross ball, tinha que matar alguém, eu pegar um drop ai, não, não chegar muito longe não, pegar cross ball aqui, vai que vem um carrinho aqui, dá para explodir, pula meu filho, ai, aqui agora o cerco fechou, por aqui não vou pela rua não, sempre vem um louco de carro, atropelar a gente, boa, a gente está escutando o passo mano, chegamos na safe, outro lugar aberto ainda velho, tem essas pedrinhas para se esconder, vou para a carrinha aqui atrás, cadê, ali, ainda bem que tem essas pedras aqui, vai passar direto, não, foi embora, ixi, olha o carinha lá, será que dá, será que chega, ixi, nem perto, precisa atirar muito, não vou gastar não, tem sniper atirando mano, da onde, não tem jeito velho, vou ter que ir, olha lá, ele tomou cover atrás da pedra, sumiu, não vou gastar nem, eu tenho um sniper aqui velho, aonde, fodeu, por baixo pelo rio, o bicho está pegando, como é que vai fazer com a 12 e uma cross ball, como é que nós vamos fazer, vamos ver, cadê, 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 olha o carrinho aqui, putz, saiu ele aqui na árvore velho, vai lutear o cara, putz, não matou velho, putz, ele pegou o carro, vai querer me atropelar, pula, pula, e desceu, pudeu, putz, deu tempo de trocar, porra, porra, morre vagabundo, caralho, toma lixo, puta, pega rápido mano, morrer lá, pula, o que que ele tem aqui, pv, munição, de 5,5,6, opa, capacete, bala, de trocar aqui, opa, um sniper aqui, trocar pela cross ball, cross ball só tem um tiro, tá na reta final já, pegar munição, 7,65, beleza, vamos então, se eu consigo dar um tiro com esse sniper aqui, ali, lá, 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 errei, acertei, acertei um, acertei dois, deitou, deitou, morreu meu filho, mais um, putz, ele vai acertar um headshot, putz aê, pegamos um, mais um galera, hum, mano, tem que rilar, tem que parar pra rilar, pegar 12 aqui, dá pra pular? não, dá a volta, o safe aqui, entra aqui, tem alguém aqui, quer ver? curativo, curativo, vamos rilar, puta, apertei o botão errado, vamos rilar aqui primeiro, bora, bora sem nada, só com a 12 e uma sniper, vamos dar uma parada aqui, os cara tá tudo lá, ó, pegar a sniper aqui, ver se eu consigo matar, problema se vem alguém das costas aqui, aí, fodeu, olha lá, os carrinhos tudo lá, ó, tudo de carro, os vagabundos, carro e moto, ó, parou, aí é foda, hein, chegar no final, só com isso é foda, ainda conseguimos levar dois, o bicho tá pegando lá, hein, olha, só tiro de 12, e bora, né, fazer o quê? tem ponto de correr, aqui, ali, 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 o vagabundo capirando, um, dois, três, quatro, puto, escorreu, escapou, filha da mãe, opa, mais um ali deitado, um, dois, três, quatro, boa, derrubamos mais um, galera, cara fodeu, agora é só 12 agora, caramba, puto, só o cara de carro aqui, velho, desce, não, vai ficar só rodeando aqui esse vagabundo, acho que tem mais um ali, um, dois, louco, acertei o headshot e ele não caiu, velho, mas tirei o capa dele, tem alguém aqui dentro dessa casa aí, fechou, vou ter jeito, vou ter que entrar lá, velho, pegar 12 aqui e vamos entrar lá, tem quantos? quatro vivos, três, né? aqui, cara, ai, 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 ah, não acredito, velho, tá de 12 também, ah, mas tá bom, ficamos em quarto, beleza, galera, então foi isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau!